Bom dia Leste e Norteeste de Minas, sobe o som, ó! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço pra te fazer companhia. Como é que tá aí no seu sofá? Esse clima gostoso, você é sossegadinha. Acompanhando o BG, eu tô aqui pra te dar informação, notícia e entretenimento. A partir de agora, Jack Tchonha, Mucuri, Vale, Lácio e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada, tem entretenimento. Claro que sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste, eu e você, nós somos parte desse chimaço da informação, ó! Com vocês, Nicomedes Felicius. Isso mesmo! Obrigado, Edi! Eu aqui, você aí, que parceria é essa, hein, ó! Ih, deu certo demais! Não me abandone, vem comigo! Quarta-feira, já dizia o locutão Wilson Dias, sempre citado por Felipe Ribeiro, sexta... Quarta-feira é o coração da semana, 6 de setembro... Rapaz, quase que eu falei sexta-feira? Hã? Hoje é quarta! Amanhã é feriado? É, mas é um trabalho normal. Vamos falar do amanhã, só amanhã, ó! 6 de setembro e o BG já está no... É, uai! Quarta-feira é o coração da semana, essa que é a mensagem! São imagens que temos aí, ao vivo, da câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando a região dos bairros Vila Bretas, São Paulo, na pontinha que também eu posso dizer, meu diretor, um pedacinho da Vila Rica, não é? Hein? É, ó, isso mesmo, diretor, isso mesmo! Acertou o meu apresentador aí, ó! Um pedacinho da Vila Rica, um pedacinho do Bairro São Paulo, um pedacinho da Vila Bretas, lá no fundo, pela fé, eu estou vendo o Morro do Carapina, lá no fundão, que lá é o Carapina, ó! Você está olhando para mim desse jeito? Lá no fundo é o Carapina, lá? É, uai! É! Lá embaixo, lá, ó! É São Vitor! Ah, depois que as montanhas, tudo lá! Alô, São Vitor! Temperatura pode chegar a 28 graus! Curioso que a gente vai entrando aqui, né? E não vê o que está acontecendo lá fora! Olha como é que o tempo fechou, meu! Você já terminou o curso, meu diretor? Esse tempo que eu estive fora aí, você já... Foi formatura, hein? Quase terminando! O que é isso aí? Está tudo chuviscando aqui, nuvens! Hein? Tudo fechado! Nuvens de chuva, ele disse! Parabéns! Nuvens de chuva, temperatura pode chegar a 28 graus! Umidade relativa do ar varia entre 60 e 88%! É, é, digamos, é um tempinho bom para fazer o quê, hein, meu diretor? Fica à toa, né? Dormir? Que isso, cara! Não! Que chocolate quente! Para de ficar falando de mim, rapaz! É tempo bom para acompanhar o noticiário do VG! Fica acordado aí! Vem comigo! Porque tem informação no ar! E o balaio está cheio, ó!